Banda Lapada de Amor Canal do Forró Romântico Original As melhores bandas estão aqui Eu não vou mais fingir Se não existe amor O que eu tinha por ti Já era, acabou Você quis assim Quando não deu valor Já não sou a mesma que Te amava e tu pisou Tanto eu te quis Que agora tanto faz Você me ensinou Aprende com a dor A falta tu não me faz mais Hoje eu dispenso o seu amor Enzo Divulgações O brabo do forró romântico Reconheço que errei Que só te magoei E que me contenei A viver sem você Agora nem sei Como te esquecer Queria tanto ouvir Que ainda existe amor Tanto eu fiz Que agora não quer mais Que agora não quer mais Seu amor espinhou Vou aprender com a dor Sei que é tarde Sei que é tarde demais Não mereço o seu amor Seu amor E se diz Chegue a sua vida Que eu amo Looking for a dor Se for pra ficar contigo Prefiro ficar sozita Eu já não sou a mesma que Te amava e tu pisou Tanto eu te quis Que agora tanto faz Seu amor esfriou Aprendi com a dor A falta tu não me faz mais Hoje eu dispenso o seu amor Canal do Forró Romântico Original